Ação e reação. O policial militar de folga reage a tentativa de assalto e mata suspeito no recanto das emas. O ladrão queria o carro do PM. Destrocaram tiros e o militar foi atingido na boca, no ombro e mão. Está internado nos pau de Itaguatinga. A reportagem é do repórter do povo, Tatozinho. Essa é a quadra onde tudo aconteceu. 406 Conjunto J, região administrativa do recanto das emas. Era por volta de umas 7 e 10 desse feriado de aniversário de Brasília, quando o policial militar, lotado no batalhão de policiamento com cães, junto com a esposa, eles deixaram a cidade de Ceilândia. viriam passar um feriado na casa dos amigos, que fica bem aqui nesse local. Por volta das 7 e 10, 7 e 15, assim que o policial estacionou o veículo, veja só, o veículo ainda está ali no local, passando por uma perícia, o policial e a esposa foram abordados por dois suspeitos, dois criminosos que, segundo informações da polícia, esses dois suspeitos chegaram a pé. Ao que tudo indica, eles chegaram aqui por essa rua. Eles teriam subido a rua, entrado nessa esquina e vindo em direção no momento em que o policial parava o carro para ter acesso à casa dos amigos. Só que, imediatamente, um dos criminosos, que estava armado possivelmente com um revólver calibre .38, já teria apontado a arma para o policial, anunciando a tentativa de assalto ou tentativa de latrocínio. Assim que o criminoso aponta a arma para o policial, ele acaba disparando cerca de três vezes. A vítima tomou três tiros, mas em não partes vitais, as informações que a gente tem até o momento é de que a vítima passa bem. Ela foi levada pelo amigo, o dono da casa, para a UPA, aqui do Recanto das Imãs, e de lá foi transferido para o Hospital Regional de Itaguatinga. Os tiros acertaram a região do maxilar, a região do ombro e também o braço. O policial, na hora que foi baleado, atingido três vezes, ele acaba reagindo a essa tentativa de assalto. E aí, ele acaba efetuando os disparos contra o criminoso. O criminoso, ele cai, inclusive, na hora, já morto, próximo ao carro. Alvo dessa tentativa de assalto, essa tentativa de latrocínio. O gestor do ladrão, realmente, era só levar o carro, né? Pela forma, né? Pela dinâmica, pela experiência de vocês. Não, possivelmente. Pode ser para levar o carro, assim como pertence também a outros pertences pessoais das duas vítimas, né? Tanto do casal, né? Do policial militar, quanto da esposa dele. Com o criminoso morto, o outro suspeito, o comparsa, ele acaba, segundo informações, ainda vão ser apuradas, porque agora há um detalhe que a polícia civil que está investigando para colher imagens, ver se tem câmeras de segurança, não só aqui na rua, mas principalmente nos acessos aqui da região da 406 do Recanto das Emas. Há uns locais adjacentes aqui que há câmeras de segurança que podem ajudar nas investigações. Um bandido fugiu, né? Um dos autores se evadiu, mas a gente não tem informação se ele logrou este em levar alguns pertences de alguma das vítimas. A gente teve informação aqui no local, apurada, junto com a polícia civil. O criminoso morto nessa tentativa de assalto, ele já foi identificado. Se trata de um homem de 30 anos de idade, ele é da cidade de Sobradinho, teria saído de Sobradinho para cometer crimes aqui no Recanto das Emas. Tem diversas passagens. Passagens por tráfico de drogas, receptação, várias tentativas de homicídio e assim vai, muitas passagens pela área policial. Mas acabou morrendo nessa tentativa de assalto. Agora a gente acompanha aqui várias viaturas da polícia civil, o pessoal da perícia que já está colhendo todas as imagens, todas as informações, periciando o carro alvo dessa tentativa de assalto. Inclusive há disparos no carro, no veículo. Há um detalhe importante que a polícia está apurando aqui agora, que quer, lógico, ouvir depoimento de testemunhas aqui da região, os amigos desse policial e, lógico, entender a dinâmica. Como aconteceu essa tentativa de assalto nessa manhã de feriado, de aniversário de Brasília, aqui na quadra 406, da região administrativa do Recanto das Emas. Ação e reação, estamos no Recanto das Emas. Você vai rever as imagens de mais uma boa reportagem do nosso queridíssimo Tatuzinho, onde um policial militar e a esposa saindo de casa foram surpreendidos por dois homens. Eles anunciaram o assalto e um deles já saiu atirando. Atirou por três vezes contra o policial militar. Ele foi atingido no rosto, na barriga e também na mão. Mas ele reagiu. Profissional que é, treinado que é, ele reage na ação e reação contra esse homem e acaba atingindo esse suspeito e morre ali mesmo em frente ao carro. E ele tinha como objetivo levar, roubar, ao lado desse comparsa. Na confusão, o comparsa escapou. Agora a polícia civil do DF investiga esse caso e está na cola desse segundo homem que participou dessa ação criminosa no Recanto das Emas. O policial militar foi levado ao hospital e as informações dão conta de que ele passa bem, graças ao bom Deus. O Balanço acompanha. Legenda Adriana Zanotto